Um dia depois da justiça autorizar que Mubarak responda em liberdade condicional, o ex-líder deixou a cadeia em um helicóptero do exército. A saída foi acompanhada por centenas de jornalistas e milhares de apoiadores do ex-presidente. Ele foi levado ao hospital militar de Maad, no sul do Cairo, onde deve permanecer em prisão domiciliar.